Eu tentei compreender a costura da vida, nem olhei, pois a linha era muito comprida. Olá, meu nome é Andri Gleis, sou professora de língua portuguesa do Campus Ariquem, do Instituto Federal de Rondônia. E falar de 15 de outubro significa duas palavrinhas, desafio e amor. Por quê? Trabalhar na região norte, com tantos desafios que enfrentamos, tem que ter muito amor. Mas amor não é suficiente. São necessárias políticas públicas que favoreçam a docência e principalmente a evolução acadêmica dos nossos estudantes. Olá, meu nome é Andri Gleis, sou professora de língua portuguesa do Campus Ariquem, do Instituto Federal de Rondônia. E falar de 15 de outubro significa duas palavrinhas, desafio e amor. Por quê? Trabalhar na região norte, com tantos desafios que enfrentamos, tem que ter muito amor. Mas amor não é suficiente. São necessárias políticas públicas que favoreçam a docência e principalmente a evolução acadêmica dos nossos estudantes. Olá, eu sou a Giovanna, professora de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Rondônia, Campo de Paraná. Estou há mais de duas décadas nessa profissão e posso afirmar que 15 de outubro para mim significa reconhecimento. Reconhecimento do grande ser que é o professor, pois qualquer caminho que traçamos nas escolhas de nossas vidas sempre estará marcado por detalhes importantes transmitidos por um professor. Contudo, não sejamos ingênuos de pensar que esse reconhecimento basta. Que o dia 15 de outubro seja o momento para repensarmos em meios concretos para a maior valorização desse nobre ser que ardualmente forma cidadãos melhores para o amanhã. Olá, eu sou Miriam Bertotti, professora do Instituto Federal de Rondônia, Campo de Sariquemes. O dia 15 de outubro é um dia de conscientização. Nos tempos atuais, é mais do que necessário nós acharmos uma bandeira em prol da educação pública de qualidade e por políticas públicas que valorizem todos os profissionais envolvidos no ato educativo. Olá, meu nome é Maria, sou funcionária do Colégio Estadual Macaziga Ligavão. Inicialmente eu comecei aqui como estudante. Após terminar o ensino médio, fiquei como funcionária de serviços gerais durante muito tempo. Durante esse período eu estudei, eu fiz faculdade na área de psicologia. Hoje eu sou uma psicóloga, eu atuo na área da psicologia escolar e também na área da psicologia clínica. Então, educação para mim é isso, é um símbolo de constância. É você ter um objetivo e desistir jamais. Olá pessoal, eu sou Yuri, daqui de Salvador, professor de História. E estamos aqui gravando com o professor Elias, mais conhecido como JÁ. JÁ, pra você, o que significa esse 15 de outubro, o dia do professor? Transformação, né? Então, que é a única profissão, com certeza, que ajuda a transformar a vida. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa classe. Então, vivo ao professor, salve o físico do grupo. Te esperamos na semana do professor e da professora Viva o Portado. Tamo junto. Olá, eu sou a Alana, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Macazir Gali Galvão, que pertence à Rede Estadual de Educação da Bahia. 15 de outubro, pra mim, significa resistência. Ser professor hoje no Brasil é resistir. E como dizia Paulo Freire, que hoje, 19 de setembro, completaria 102 anos, ensinar exige acreditar que a mudança é possível. E eu acredito que a mudança do Brasil é possível através da educação. Viva Paulo Freire! Bom dia, eu tô aqui com minha amiga Dória Oliveira. Ela é colaboradora do Colégio Seong, Colégio Otacílio Manoel Gomes, daqui de Ubaitaba. E aí, tudo bom, Dória? Tudo bem. Eu queria perguntar a você, o que você acha, o que significa pra você o dia 15 de outubro? 15 de outubro é uma data muito importante, o dia dos professores. Foi uma data que significa muito pra eles, os professores, pra alunos também. E foi uma data, assim, muito importante pra mim, que como eu participo do colégio aqui, da educação, aí é uma data muito importante mesmo. Muito significativa. Obrigado, Dória. É uma data que nós teremos que comemorar mesmo. Obrigado, Dória. Olá a todos e todas. Meu nome é Priscila Costa, do curso de Licenciatura em Química. E, pra mim, o dia 15 de outubro representa um dia onde os professores devem ser, além de todos os outros, respeitados e parabenizados. É um dia onde a resiliência deve ser lembrada, pois essa profissão não é fácil, precisa de muita paciência, precisa de sabedoria e respeito. Olá a todas e todos. Aqui é o José Daniel, professor do curso de Música da Unipampo, em Bagé. É um privilégio, um desafio, falar sobre a importância desta missão, que é ser professor. Eu me sinto muito honrado em trabalhar como educador, porque tive a minha vida transformada pela educação. Eu acredito que ser professor é ter a oportunidade de, junto ao outro, cultivar sonhos e lutar para que eles deem frutos. Esta utopia de construir um mundo melhor, de ver sonhos e ideias, seguindo caminhos em novos passos, é o que nos move nesta missão como educador. Continuamos, de algum modo, a existir no outro, através desta troca, desta entrega e doação. Esta é a magia da educação, é a chama que nos mantém acreditando em nossas utopias. Que possamos continuar lutando com a força transformadora desta missão. Celebremos o 15 de outubro com muito amor e gratidão. Viva professoras e professores, viva a educação! Viva professoras e professores, viva a educação!